e hoje eu já botava de cama agora comecei sair mesmo de vez ó tem cheio de mata tem que arrancar o mato aqui nasceu planta a gente nem sabe o que aqui é pronto que não é isso aqui mesmo pé de tomate olha só a pimenta agora vem ver gente olha só a pimenta como tá lindo ó aqui é pimenta aqui é pimenta aqui é pimenta coisa mais linda daqui é pimenta o daqui é pimenta aqui o pé de tomate Olha o pai de tomate como ele está grandão Cresceu Tem que arrancar os matos para a gente saber O que é Isso aqui mesmo, o coentrinho Onde o coentrinho nasceu É brincadeira Nasceu o coentrinho Olha o meu alface Mostra aqui Já vou arrancar para comer hoje Vou comer esses hoje Dá para comer o alface Vou arrancar aqui agora Aqui já dá para comer Está tudo Vou fazer uma salada agora para almoçar meio dia Olha o pé Olha o Brasil Está bom Está bom Está delícia Está gostoso Olha para aqui Esse aqui é mato Aí vai ter que limpar Coentrinho gente Eu já comi muito coentrinho daqui Coentrinho, salsa Estou pegando direto aqui Bota lá em cima Que é para Mandar fazer salada Vou dar uma limpada de novo Para me ver Porque como choveu muito esses dias E eu fiquei de cama na cirurgia Choveu E aí teve algumas plantas que eu plantei Que a água levou Ainda bem que os pés de pimenta ficaram Aí eu vou dar uma limpada de novo Para plantar tudo de novo Os coentrinhos mesmo já estão até acabando Cresceram e já ficaram velhos Aí eu já plantei outros novinhos Está nascendo Vou ter que plantar mais coentrinho Vou botar mais uma adubo aqui E é isso A horta está ótima E quer que vocês me comentem aqui embaixo Se vocês estão gostando da novela Edith Não está acontecendo muita coisa ainda Eu sei Porque vai acontecer as coisas Começou agora Quer ver coisa? Quando ela ir trabalhar naquela casa da rica Aí que vai ser confusão todo dia E aí, fia? Ó, quem chegou Estava demorando Estava onde? Eu estava em casa E eu vim aqui abrir algumas portas contigo Sobre Tu está assistindo a novela? Quem autorizou aquilo? Estou passando mal em casa Autorizou aquilo o quê? Autorizou aquilo Eu que autorizei Estou passando mal em casa Por quê? Deixa eu te falar uma coisa Para quem tu botou aquela mulher na alxenta Fazendo de rica Que ela não tem nada em casa Eu vejo aquilo Tudo o dinheiro dela é do marido dela Ela não tem nada E agora ela vai ficar humilhando as pessoas? Não, tem que dar um fim naquilo, viu? Tem que botar ela para tomar uma surra Não sei não Bora pensar alguma coisa Tomar uma surra? É, muda alguma coisa Olha aí, o Gustavo já entrou aqui falando sobre a rica Que está humilhando a secretária simônica Que vocês acham que tem a acontecer com ela Vocês podem ajudar também A dar um roteiro na novela, gente Escreve aqui que a gente vai fazer o que vocês pedem Vocês querem que a Edith vai trabalhar lá Não querem Querem que a Edith bata de frente com ela Querem que a Edith discuta com ela O que vocês querem? Fala aí o que vocês querem Outra coisa Eu estou sentindo aquela Edith Assim, muito paradinha Aquele menino tem cara de dar um nada Aquele filho dela Ai, ai, viu? Isso a coisa não vai ser boa Que vai dar até a justiça Eu já estou vendo tudo Fala em justiça, nega Cheguei A rifeira Eu quero ver de rife, rapaz Eu cheguei E outra coisa Ei, nega Não vá se esconder não Que você está me devendo, viu? O bilhete do sábado passado Que você comprou e não pagou E aí, nega E aí Vai assinar hoje na minha rife, não? Ai, não vou assinar não Nunca ganho Ai, ai, eu não perco um capítulo De tua novela, né? Mas comigo você está na Caclodilagem Não quer assinar Eu vou assinar, eu vou assinar Tu não vai parar de assistir Não, eu mesmo não Todo dia compartilha o comento Ensina embaixo E mano, para amanhã Na roça Ai, eu vou assinar aqui Tem um 27 para tu É para assinar? É, é Não entendi, linda Eu não estou indo embora não Estou aqui só Você tem que pagar o que você me deve Porque semana passada Você comprou e não pagou Eu não paguei Cadê Léo? Bora lá assinar aqui Número 26 É isso, é isso Eu não paguei Não foi o cacho que eu não quis não Acho que minha luz cortou Foi, não foi? Sempre decidiu que viz o Niu Ei, ei Eu peguei o dinheiro de pagar A luz e a água E comprei a sua rifa Foi, não foi? Minha rifa é 10 reais, meu amor Não é 100 não E minha água Pede quanto? Vai fazer como por pix Como é mesmo O dinheiro? Sim Eu vou fazer o pix quando chegar em casa Prêmio pra mim o número 24 Viu? Pronto 24, seu 23 Eu vou subir ele Minha irmã Então pra mim Essa segunda é o 69 69? Vou botar Mas se você ganhar o prêmio é meu Que você não paga ninguém Não, filha Não é assim Talvez não é juninho Eu vou ser de prova Pra não dar justiça Eu tô com o dinheiro lá em casa O 69 Pode botar Não sei pra que Tu assinou essa marmelada Isso é tudo mentira Esse povo que ganha É tudo dos Estados Unidos Que dia que ela teve nos Estados Unidos Pra ninguém ganhar É tudo uma mentirada, rapaz Ela disse que já foi lá nos Estados Unidos Eu vou ativar o negócio lá no computador Que é pra poder quando chegar o capítulo Já me notificar logo Vai sair capítulo Deixa eu falar outra coisa Tu tá sabendo que vai mudar a página toda Que o Julgão falou Disseram que 9 horas da manhã Ou é 8, não sei Vai ter um capítulo Um vídeo sobre receita Sim Aí quando der Media um vídeo aleatório engraçado 4 da tarde Outro vídeo aleatório E 9 horas A novela Edith Só vai sair na capítulo 9 horas agora Coisa de família Pra ficar com café em cima ali Tomando em casa Todo mundo assiste junto Uma dramaturgiazinha básica 9 horas Não tem nada não Todo mundo assistindo o capítulo de Edith Eu vou subir Porque eu já sei que ela foi lá pra porta Querer cobrar o dinheiro da rifa Pra amanhã E eu não tenho o dinheiro não Porque eu tenho que pagar minha água Vai Tchau 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 Tchau